Olá meninos e meninas deste canal, tô bem com vocês? Eu sou a Angel, eu estou ótima, ótima, ótima e vim falar hoje pra vocês do Body Splash da linha Dream Banho de Sorte, tá? Isso mesmo, aqui ó, Banho de Sorte, vem nessa caixinha aqui, já já vou falar tudo até o final do vídeo você vai saber quando usar, qual a proposta dele, né? Qual a fixação, a projeção, tá bom? Qual a proposta que esse perfume traz, tá? Vou falar tudo pra você. E você, meu perfumado, minha perfumada, já tá cheirou, já tá cheirosa? Bora passar perfume, bora ficar cheirosa, cheirosa sempre, né? Nosso lema aqui é ficar cheirosa sempre. Bora lá, gente, olha só, vem nessa caixinha aqui, tá? Banho de Sorte, né? Um Body Splash super otimista, isso mesmo, é isso que a gente gosta, né? Vem nesse frasco aqui que é lindo e esses Body Splash da linha Dream, eles vêm na embalagem lindíssima, gente. É um luxo esses Body Splash, tá? Bora borrifar comigo. Delicinha demais. Especiado com toque fresco, é o que eu sinto, toque fresco, assim, chega a ser geladinho, tá? É um lançamento de 2020, saída bem explosiva, verde, bem explosiva, tá bom? É fresco e marcante, acho ele bem fresco e marcante, já vou logo falando pra vocês. É um Body Splash, mas que traz muito frescor e é marcante sim. E ele é explosivo de saída, tá? Ele projeta muito. É um Body Splash que fica por horas, assim, projetando, você sentindo aquele cheiro verde. Obviamente, depende muito de pele, a projeção, a fixação, até as notas que se destacam, tá bom? Tô aqui pra apresentar o perfume pra você sem pretensão de venda alguma, tá? Não sou vendedora, sou consumidora como você que ama perfumes, tá bom? Tô falando aqui a minha experiência pra você. Então, lançamento de 2020, né, que de saída traz limão italiano, traz cardamomo, pimenta rosa, mandarina, gengibre, que dá esse toque bem fresco. Então, assim, trazem refrescância total todas essas notas, até mesmo a pimenta rosa, tá? Se você não sabe a pimenta rosa, ela também dá a refrescância, né? Dependendo de forma que é trabalhada, tá bom? Então, o limão italiano, cardamomo, pimenta rosa, são aí também as especiarias, né? O gengibre também, juntamente com a mandarin, né? Que é um cítrico que dá essa saída explosiva, especiada. Por isso que eu digo pra vocês, é um especiado com toque fresco, né? É um boy splash que, ao mesmo tempo que ele é versátil e super fácil de usar, que eu acredito que a maioria vai gostar, eu não aconselho blind, gente, independentemente da fragrância. Mas essa aqui, eu acho que a maioria gosta, sim, porque eu gosto muito. Mas, tem mulheres, por exemplo, que não gostam muito dessa pegada verde, aromática, né? Esse lado de folhas, esse especiado. Então, é bom você experimentar e sentir o perfume no corpo. Vai experimentar na loja, mas passe em você, tá? Que só assim você vai ter a real, né? Sensação ali da fragrância, tá? O que realmente vai ser na sua pele, e não em fitas olfativas. Porque fitas olfativas te dão ali, te dá ali o cheiro real da fragrância, sem nenhuma interferência. Mas, na sua pele, ele vai sofrer interferências. Então, o que você vai sentir vai ser o que tá na sua pele, tá bom? Energizante, encantador, traz notas e que realmente, assim, traz positividade, né? Traz essa coisa boa, bem alto astral, bem enérgico, assim, uma coisa bem legal pro seu dia a dia. É ideal, tá? Pra suas atividades aí, atividade física, inclusive, pro seu trabalho, faculdade, qualquer momento, qualquer ocasião, qualquer situação, né? Quando usar? Qualquer situação. Se você gostar, se joga na fragrância, tá? Pode exagerar nas borrifadas, né? Porque a proposta aqui, realmente, é trazer energia, é trazer positividade e coisas boas. E muita refrescância, tá? Na minha pele, ele fica bem fresco, bem, bem, bem gostoso mesmo. É de saída, ele tem o patchouli, tem o cedro, tem o musgo, né? Tem âmbar também. Então, ele tem esse lado amadeirado, tem esse lado especiado. Por isso, muitas pessoas falam, ah, parece mais um boy splash masculino, né? Mas aí vai depender do gosto de cada um, porque perfume não tem gênero. Perfume, você identificar-se com ele. Eu me identifico super com perfume amadeirado, com perfumes aí herbais, né? Que tem esse lado herbal, esse lado fresco, esse lado aí especiado. Eu adoro. Então, vai depender do que que é, do seu gosto. E não é se você é menino ou se você é menina, tá? Vai depender do seu gosto. Não se joga se você gosta. O lado verde tem destaque de inicinha dragal. Gente, o que mais se destacou na minha pele foi, sim, o lado verde, que eu achei bem marcante, tá? O lado, ele é tudo verdinho, né? Aqui também é tudo verdinho. Então, assim, é um perfume, né? Eu falo perfume porque tudo que cheira, né? É um perfume. É um boy splash que tem ótima performance na minha pele, tá? É explosivo, tem ótima projeção. Fica aí projetando, todo mundo vai sentir, tá bom? Estamos falando de um boy splash, tá, gente? Então, é de um parfum, né? Dentro da proposta dele, que é um boy splash, que é frescor, ele tem, sim, uma performance maravilhosa, tá? Na minha pele, fixou muito mais do que muito perfume que eu tenho na minha coleção, né? Que são perfumes e não são boy splash. Porque boy splash, sabemos, que ele tem uma concentração de essências menor, né? Do que um parfum, por exemplo, que é a maior concentração de essências. Que aí o perfume fixa mais na sua pele, tá? Mas esse daqui, talvez, pela estrutura dele, né? Especiada, amadeirada, que ele tem essa fixação maior. Teve essa fixação maior na minha pele, mas eu ia depender de cada pessoa. Não é isso? Então, essas notas frescas também, gengibre, o limão, né? Que são notas que saem mais rápido, mas aí, com essa junção do patchouli, musgo, sândalo, cedro, âmbar, com essa junção aí das madeiras, eu acho que deu um equilíbrio bom. E ele, na minha pele, ficou, sim, com uma ótima performance. Performance de perfume, como eu disse pra vocês, né? Então, na minha pele, não posso reclamar da performance desse Body Splash, né? Pode ser que na sua seja diferente e tudo bem, né? Por isso que eu falo que a gente tem que experimentar as fragrâncias, né? Do que meu norte, mas é bom você experimentar. E dá pra usar, gente, em qualquer momento, né? Como eu disse. Porque a versatilidade é muito grande. Tanto a versatilidade, quanto também ele é compartilhável, né? Então, você pode usar aí tranquilamente, tá? Não é perfume doce, não traz doçor. Então, assim, é um perfume que, na minha pele, beira zero açúcar. Não beira zero açúcar, porque ele tem aí um lado confortável e que dá um adocicado. Mas, gente, quase zero açúcar mesmo. Mas é muito confortável, porque tem perfumes que são zero açúcar, que você não sente conforto neles, né? Que eles não trazem esse lado mais confortável. Mas o que eu senti nele aqui foi muita alegria, muito autoastral, muito encantador. Se você gosta dessa proposta, né? De frescor, de especiados aí que trazem frescor, você pode se jogar nesse Body Splash. Porque, realmente, aí ele vai dar certíssimo com você, tá? Gosta de herbal, gosta de especiado, gosta de toque fresco, gosta de cheiro verde. É pra você esse Body Splash, joga você menino se você é menina, tá? E já tá comigo no Insta, já tá comigo no TikTok, hein? Quero você, quero também o seu like. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Perfumado. Me fala se você tem o banho de soft. O que você acha? Se você tem as mesmas percepções que eu? Ou se aí a sua experiência foi diferente? Quero saber tudo, deixe pra mim nos comentários. Beijo!